Só me apresentando, meu nome é Lucas Batutoni Vegmo, sou aqui de São Paulo, 34 anos, pai, que acho que é o mais importante hoje, pai de uma filhinha de um ano e três meses, que mudou a minha vida. Sou muito feliz, sou empresário, venho do ramo financeiro, fiz faculdade fora do Brasil, tive aquelas histórias de vida bastante de ralar mesmo, de correr atrás. Meu pai deixou minha mãe, tinha três anos, meu irmão tinha um, aí minha mãe acabou falecendo quando eu tinha 18, e nessa época eu ganhei uma bolsa de estudos pra fazer faculdade na Alemanha, acabei levando meu irmão pra morar comigo lá comigo, então já mei que cuidar de mim e dele, né, era um menino de 16 anos, eu tinha 18, então era um menino cuidando de outro menino, mas me fez amadurecer muito, né, a Alemanha também tem muito isso, um pragmatismo, um lance de foco, de profissionalismo, de ética, muito legal, me formou muito, me pregou muito, eu me especializei no mercado financeiro, depois voltei pro Brasil, fiz uma pós em contabilidade e finanças, né, e comecei minha carreira trabalhando com M&A e avaliação de empresas, e aí eu me vi, depois de tudo isso, aos 25 anos de idade, bem empregado, com uma carreira já relativamente consolidada, super infeliz, né, e aí eu fui convidado ao convite do meu primo pra fazer uma transição de carreira, pra, na verdade, começar a empreender, junto do meu trabalho, vendendo alimentos funcionais, e aí eu comecei a fazer isso à noite, como um plano B, e fui me descobrindo, fui me descobrindo nesse mundo comercial, né, eu que era totalmente financeiro, e também escrevi livro, né, e agora escrevi, já tinha escrito um livro técnico no meu segmento, e agora tô lançando esse outro, que vai lançar agora dia 1º de novembro, vai estar nas livrarias, é um livro falando um pouco, meio que ajudando as pessoas a se libertarem de prisões, né, das prisões que, às vezes, a gente mesmo cria. A minha primeira pergunta pra você é, a ideia de escrever um livro surgiu de uma vontade sua, ou das pessoas por quererem lhe conhecer melhor? Cara, uma boa pergunta, veio com esse aqui que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né, eu sentia nesse, o meu primeiro livro, eu sentia a necessidade de ter quase que uma, assim, eu falava muitas vezes a mesma coisa, né, em milhares de treinamentos que eu fazia, em milhares de mentorias que eu fazia, eu percebi, cara, se eu tô falando muito a mesma coisa, talvez fosse interessante ter uma ferramenta falando por mim, vamos dizer assim, né, porque pessoas não são muito duplicáveis, mas métodos são, né, ferramentas são, então eu, o Lucas, não conseguia estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas talvez a minha mensagem, o meu conhecimento, o meu método conseguiria. Esse segundo, que é muito mais inspiracional, é muito mais pessoal, eu trago muito mais história, né, não é tão técnico, esse já foi de um desejo, assim, de ver muita gente meio que tendo dores, que eu também já tive, né, e não sabendo muito pra onde ir, né, e como sair disso, eu falei, putz, eu acho que eu tenho a, talvez a resposta aí pra essa, ou a solução, ou o remédio pra essas dores, né, e aí, meio que veio de um desejo meu, de entregar isso pras pessoas. Você falou dessa proximidade que você tem com os seus seguidores, com os seus leitores, e você tem também uma carreira e as questões da vida pessoal que são muito bem consolidadas, você é bem sucedido na vida pessoal, na vida profissional, e eu queria te perguntar, você se sentir pressionado, de alguma forma, cobrado em não ter falhas, sejam elas na vida pessoal ou profissional? Nossa, uma pergunta muito boa, eu diria que eu já me senti mais cobrado do que eu sinto hoje, hoje eu sinto menos, e é tudo aquela questão do nosso próprio chip, né, não é que as pessoas me cobram, aleguei, acho que todo mundo sabe que você é humano e tudo mais, né, mas eu vejo que, até na minha postura, na minha comunicação, antes eu tinha um pouco aquela coisa de, sabe, do herói, até meio inconsciente, de tipo, ah, eu cheguei lá, você também pode, né, mais ou menos essa mensagem que eu passava até meio que sem perceber, eu posso falhar em tudo, só não posso falhar como pai. Então assim, hoje eu tô meio que assim, se eu errar e tal, tô nem aí, sabe assim, eu só não quero errar como pai, assim, e eu vou errar pra caramba, né, mas eu só não quero, eu me cobro muito pra ser um bom pai hoje, assim, o resto virou meio que secundário, sabe? E essa presença que você tem nas redes sociais, de alguma forma, a gente sabe que as redes sociais têm a questão de admiração por parte das pessoas, mas um julgamento e muitas vezes errado. Você tem uma preocupação, um cuidado na hora de postar suas conquistas, suas felicidades, pra não serem interpretadas como ostentação pras pessoas? Tenho, tenho, eu já, eu já, com certeza, eu até que, eu sempre me, eu nunca gostei muito de, meio que de mostrar as coisas, principalmente o que você tem, ou o que você conquistou e tal, mas eu acabo compartilhando, assim, coisas boas, coisas legais, eu compartilho e tento fazer isso de um jeito mais, mais humilde, sabe assim, falando, pô, eu queria dividir algo bacana, ganhei esse prêmio, aconteceu tal coisa, obrigado e tudo mais, eu cuido, então assim, respondendo, eu cuido sim, pra não parecer arrogante. Seu livro destaca muito a questão de ser protagonista da própria história. Você sente que chegou no auge da sua vida, da sua carreira, ou você ainda não se sente realizado em algum desses fatores? Cara, boa pergunta também, né, eu diria que, eu não sinto que eu tô no auge, longe disso até, eu sinto que, eu diria que eu tô até no começo, assim, que eu olho pro futuro e eu tenho tanta coisa na cabeça, tantas coisas que eu quero realizar, tantas coisas que eu quero viver, então assim, não, não me considero que eu tô no auge, tô muito longe disso, mas ao mesmo tempo, tenho orgulho da história, tenho orgulho da história e entendo que que talvez o, vamos dizer assim, o sentimento de autorealização, ele vem muito mais com isso, de você sentir que a sua vida tá no seu controle, eu posso não, poxa, eu não tô onde eu gostaria de estar hoje em dia, mas se eu sinto que eu tô com a mão no volante, sabe assim, que eu vou levar ela pra lá, isso já é, puta, já é muito legal, assim, já é muito mágico, já te faz sentir bem, sentir orgulho de você mesmo, autoconfiança, né, eu acho que pessoas autoconfiantes, que confiam em si mesmas, no próprio poder de julgamento, na própria maneira que vê o mundo, no bom senso, naturalmente, são mais realizadas, são mais felizes, vibram de uma forma diferente. Depois de ler seu livro, você acredita que o leitor, ele sai com qual o sentimento de lição de casa, digamos assim, que ele tem perante a própria vida? O que você espera desse leitor? Eu espero, nossa, eu espero muitas coisas, né, eu acho que a gente, quando escreve o livro, a gente fica, a gente quer que a pessoa saia transformada, né, depois da leitura, hoje eu já acho que, eu já fui transformado por livros, né, mas poucos que eu diria que, nossa, eu saí outro cara depois da leitura, mas é um pouco da minha intenção, né, eu gostaria de talvez trazer uma transformação pras pessoas, mas assim, eu estaria feliz e estaria realizado se a pessoa, se as pessoas ou o leitor, os leitores, começassem a botar ser livre como um objetivo. Poucas vezes a gente para pra realmente pensar o que que me faz feliz, né, o que que eu quero da minha vida. Eu uso eu mesmo como exemplo, até eu ter 25 anos, ter feito pós-graduação, tá empregado, tá ganhando uma grana e tal, eu nunca realmente tinha parado, né, pra refletir, pra pensar, pra me autoconhecer, pra ler algumas coisas que me fazem entender quem é esse cara aqui melhor. Você acaba sendo referência pra muitas pessoas, mas eu queria saber quais pessoas são as suas referências. Nossa, eu tenho, eu tenho algumas várias referências, né, em várias, acho que em várias áreas da vida diferentes, né, eu diria que, putz, meu pai com certeza é a minha maior referência em vários aspectos, até porque ele é, vamos dizer assim, ele é a referência real, né, ele é, eu sei a verdade, né, eu sei o que que é aquilo ali, quem tá ali por trás, então é, pra mim também conta muito você ter uma referência, sabe assim, meio que de verdade, né, não só ali da rede social ou da internet, né, apesar de eu ter grandes referências, autores, por exemplo, de liderança, o John Maxwell, mas outra mega referência pra mim é o Tony Robbins, aí em termos de energia, sabe, de como ele se apresenta, do entusiasmo, da linguagem corporal e etc. Eu falo, caraca, como que pode, né, ter esse nível de energia? Então eu tomo muito isso como referência também, ouço o que ele fala nesse sentido, né, mas eu tenho aqui, colegas de trabalho, Fabiano, que é aqui meu sócio, que tá aqui, é uma referência pra mim também. Você teve algum feedback durante a sua trajetória que te comoveu, que mais mexeu contigo? Nossa, muitos, assim, né, o meu trabalho, na verdade, é, o meu trabalho, assim, poxa, você vai comprar um kitzinho de produto, né, como se fosse Avon, Natura, como qualquer empresa de cosméticos, de venda direta, e o meu papel é um pouco assim, eu vou te levar de um vendedor que comprou dois shampoos pra revender, que, cara, às vezes não tem dinheiro nem pra pagar a conta de luz, a gente vai caminhar junto uma jornada, até você se tornar, né, se comprometer, se fizer e tal, até você se tornar um mega líder que vai dar palestra em outro país pra tua equipe de vendas, sabe assim? Então eu já vivi, Felipe, coisas assim que você não pode imaginar, sabe? Eu já vivi desde pessoas que, pô, quando eu conheci a pessoa, conheci a pessoa na rua, né, e a pessoa revendendo, por exemplo, coisas na rua, né, vendendo coisas na rua ali, que eu peguei e falei, pô, cara, acho que eu tenho, né, acho que eu tenho uma oportunidade pra você, e tal, parará, e aí comer, nananana, né, e aí a gente vai trabalhando, e eu empresto produto, às vezes eu invisto um pouquinho, ó, acredita em você, pega aqui, revende lá, volta com o dinheiro, e vamos crescendo junto, né, e tal, assim como eu comecei um dia também, e teve um caso, assim, poderia falar mil aqui, tá, mas teve um que foi muito próximo a mim, né, que foi uma pessoa que eu mesmo cadastrei ela, comecei a trabalhar com ela, e eu, pessoalmente, morava numa favela aqui em São Paulo, chamada Morro Doce, que quando eu conheci ele, né, a esposa, eles têm três filhos, a esposa dele, olha isso, cara, é assustador ouvir isso, né, a esposa dele tava pegando a fralda usada do filho recém-nascido, cortando a fralda, lavando, pendurando no varal pra secar, pra depois usar de absorvência. Assim, nesse nível de necessidade, nesse nível de desespero, sabe, tava vendendo coisa na rua, tal, e mudou de vida comigo, né, chegou a, saiu da favela, botou os filhos na escola particular, os filhos estão tocando piano, essa pessoa ganha hoje de oito a dez mil reais por mês, assim, né, com a equipe que ela montou e tal, e era uma pessoa que tava, assim, usando fralda usada de absorvente, então, assim, você consegue entender o nível que tava, né, e como é essa história, eu tenho milhares no Brasil, já fui pra Marabá, né, que é sul do Pará, lá, e pessoas, pô, dezesseis horas de ônibus pra chegar, e o ônibus quebrou, aí pedi carona em carro funerário, de ir lá atrás com o defunto pra chegar no treinamento, e ir no treinamento, ouvir uma frase, que não tem nada a ver comigo, né, mas ouvir uma frase minha ali, que fez ela virar a chave, tomar a decisão e transformar a vida dela e da família dela, sabe, assim. Uma dúvida que me bateu aqui, o nome que leva o teu livro é um bordão seu? Como que ele foi ali escolhido? É, é, isso eu tenho que reconhecer, né, foi a editora que veio com esse nome, eu tinha tido um outro nome pra ele, eu tinha meio que o nome mais pragmático, era pra ser o Guia da Liberdade, né, e aí a própria, e eu falo realmente muito, assim, as pessoas, ah, Lucas, você acha que eu faço, porque eu tenho essa situação, e essa outra, mano, só vai, velho, só faz, sabe, assim, pensa menos e haja mais, o feito é melhor que o perfeito, sempre falo isso nos treinamentos e tal, no próprio livro eu coloquei muito isso, então sim, é um bordão meu, que a editora viu e falou assim, cara, eu acho que tem muito mais a ver com o livro, com o que você fala, com o que você faz. Eu vou finalizar a nossa entrevista com uma pergunta pra você, quando você pega a sua trajetória pessoal, profissional, e se por algum momento você pudesse se reencontrar com o menino que você foi, que não imaginava o profissional, a pessoa que você seria hoje em dia, qual conselho você daria? Nossa, eu era um garoto, Felipe, assim, gordinho, tímido, com autoestima muito baixa, sabe, tinha medo de me mostrar quem eu era pro mundo, pras pessoas, mas com certeza eu falaria pra ter mais coragem, coragem no sentido literal mesmo, que é, pô, eu sei que você tem medo, mas vai com medo mesmo, sabe, assim, se exponha, não tenha vergonha, sabe, assim, você não perde nada, você perde se você não fala, você perde se você não faz, você perde se você não tenta, e acho que é isso que eu falaria pra esse garoto, cara, eu acho que você tentar, você se expor, você meter a cara, você nunca, nunca perde, sabe, assim, ou você ganha ou você aprende. Muito bem, obrigado, Lucas, por ter perdido o seu tempo pra falar comigo. É, um prazer, prazerzaço, parabéns pelo seu trabalho, pra mim foi um prazer também, uma honra, primeira entrevista, assim, que eu faço, assim, Ah, que honra! Pra mim também, super, valeu a experiência demais, obrigado aí, Felipe. Tchau, 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 tchau.